Oi, meninas! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Paula Sampaio, vice-presidente da Glambox, e hoje eu vim aqui para tirar as principais dúvidas de vocês. Bom, primeiro, eu gostaria de explicar para vocês como funciona o clube de assinatura. Ao assinar a Glambox, você automaticamente vira uma Glam Girl, e a partir daí você passa a fazer parte do maior clube de assinatura de beleza da América Latina. Todos os meses você vai receber na sua casa uma caixa temática repleta de produtos de beleza e bem-estar para você, feita especialmente para o seu perfil de beleza. Além disso, você fará parte de uma comunidade exclusiva, repleta de conteúdos, dicas, tutoriais, eventos exclusivos e muito mais.